E aí meus amigos, segue meu canal com mais um vídeo aqui na criação E hoje é isso daí galera, criação do GV Tá achando que é só periquito, só é passarinho Meu galo pedreizão tá aí Que eu amo, amo demais galo pedreiz Como é que a criação tá do GV Eu digo a vocês galera, não tem coisa mais satisfatória Do que você conseguir reproduzir seus animais Eu amo, eu amo Tô chegando de viagem, por isso que tem várias mensagens no Instagram Várias mensagens no Youtube Eu tava lá na terra do nosso amigo AVS Criação do periquito australiano Tava lá em Fortaleza Fui fazer a prova aí de agente penitenciário Provinha difícil menino A banca botou, foi quente E assim, deixei minha mãe aí Responsável só pra botar comida e água Agora que eu tô voltando, nem sei quando é que esse vídeo vai sair Nem sei quando é que vai sair Mas eu tô voltando aos poucos Pra botar a casa em ordem Já vi ali que os viveiros tá bastante sujo Tá bastante sujo Por quê? Porque lá não tem pra onde sair As aves comem E tá mais sujo assim É mais a questão das palhas Do painço, do alpiste As palhas do arroz Da aveia Da cimento de girassol Então fica lá sujo as palhas no chão Então vou ter que fazer uma geral E aproveitar E fazer a geral também no viveiro Lá onde ficavam as burguesas E eu vou mostrar a vocês O porquê do fim Das burguesas no criatório do GV Ou aqui, ou eu faço a coisa 100% Eu prefiro não ter E foi o que aconteceu com as burguesas Eu tava ficando com muita crise A garganta coçando Toda hora tava dando inflamação na garganta E acabava vindo em seguida uma gripe Usava máscara Fazia de tudo, mas não adiantava, gente Então tive que fazer Tive que me desfazer Vou botar aqui o copo aqui Então tive que me desfazer Das burguesas Olha como é que tá aqui Então tive que me desfazer Das burguesas Olha, vai pra lá Nem beliscar não, rapaz Oxê Cuidando aí de seus filhos Vocês Querendo me beliscar Então, galera Se não for pra ser feito um negócio 100% É melhor nem inventar De fazer E foi o que aconteceu As burguesas Eu tava tendo bastante crise Toda hora que eu ia fazer manutenção Então tava acontecendo Que eu tava evitando Fazer a manutenção Lá na nossa criação Das burguesas Onde que tava me incomodando A questão da sujeira E eu resolvi Até comentei um vídeo Que eu ia procurar Quem quisesse Eu ia doar E se caso não conseguisse Doador Alguém que Quisesse levar as burguesas Eu ia levar pro sítio E soltar lá no sítio Por quê? Como vocês tão vendo aqui O chão Tá cheio de milho Milho triturado Que eu jogo A mesma coisa acontece lá Tem um caseiro Que cuida das criações E eu soltando as burguesas No terreiro Ela ia sobreviver Com certeza É uma ave que Não é É uma ave que ela Não dá trabalho É uma ave bem rústica assim Ia dar certo Só que assim Eu conversando com um amigo meu Ele queria levar só cinco Foi o que ele fez Ele levou cinco E depois veio pegar o resto E disse que tinha um amigo dele Que queria também levar pro sítio E soltar Lá no viveiro dele Tem um viveiro no sítio e tal Eu digo Eu dou Pode levar à vontade E eu vou fazer o vídeo Mostrando a vocês aí Né Como é que tá lá Não mexi Não limpei de propósito Pra eu mostrar Né Porque tudo que eu faço Eu gosto de passar a verdade pra vocês Não gosto de tá aqui Inventando história Né Tento passar O que realmente acontece Na criação Né Pra todos ficarem cientes Mesma coisa dos periquitos Como eu digo Tem gente que pergunta GV Tá ganhando dinheiro Gente Não ganha dinheiro Periquito é mais pra quem realmente gosta Quem quer ter um pouco de trabalho É Criar australiano Então vou deixar aqui os pintos aqui à vontade Né Aqui eu deixei eles aqui Por causa do vento É Quem cria sabe que nesse período de inverno Período mais frio Se não tiver cuidado Morre tudinho ali os pintos Ali era pra ser dez Acabou morrendo um ainda A galinha pisou Né E aqui continua gente O nosso projeto Botei o pai Com a fulva Pra ver Eles estavam cruzando no viveiro Mas ela não colocou nada Vou deixar eles aí quietinho Né É Como eu falei pra vocês Eu tô com o viveiro lá desocupado E eu tenho É Dois planos Eu tenho assim Duas direções Eu tô pensando em deixar Seis metros de viveiro Né Livre Né Que eu quero também soltar minhas calopsitas lá Então eu quero deixar Os seis metros de viveiro livre Ou eu vou deixar A última baia Que era das burguesas Pra colocar especificamente Essas aves que chegaram agora Né As duas violetas Os dois arco-íris Tem um que tá solto lá Colocar esse Mais o outro que veio Mais esse casal que tá aqui Que é uma das violetas E esse malvazinho Aí se eu não me engano é malva Então assim Eu quero ver se Eu faço isso galera Né Tô até pensando E separar aquelas aves Que tem valor Das aves que realmente É que tem um Né É Quero também deixar lá Do outro lado Também se possível A inglesa Com cintilante Gostei muito da cruza Dos dois Né E assim Eu vou botar a casa em ordem Né Futuramente eu quero tá Deixando as gaiolas mesmo Só pra formar casal Formou casal Solta num viveiro Né O meu foco vai ser ali Vai ser o viveiro Eu gastei ali um bom dinheiro E eu vou botar ele Pra funcionar valendo Né Porque as vezes tem que ter cuidado Como aqui As violetas Tavam brigando lá Né Então Tive que colocar na gaiola Por conta das brigas Então E é Por esse motivo Que eu não quero tá Soltando as violetas Num viveiro Todo Eu tô pensando Em deixar A última baia Pra soltar Pra soltar essas árvores Que tem mais valor Pra não se misturar Com as comuns Aqui tá Nossas burguesas Que sobrou Né Deixei aí Um macho Tá até saindo a cauda Quem viu o último vídeo Tava sem cauda Acabei arrancando Na hora de capturar Mas já tá saindo E acabou Acabou acumulando E irritando minha garganta Onde eu tive que Tomar essa decisão Aqui tá as calopsitas É Pretendo Soltar todas elas Lá no viveiro Né Tô com esse plano De soltar Eu quero tirar Eu quero desocupar Aqui o espaço Né Eu acho que Só vou deixar O viveiro Dos agapornos Que tá ali Quem pergunta Cadê os agapornos GV? Tá aqui gente A fêmea colocou Quatro ovos Nasceram dois E acabou morrendo Os dois aí Né Tive que até tirar eles aí Então aqui ó Acho que eu vou deixar Só esse viveiro E vou deixar o da burguesa E quero tirar Esse viveiro daqui Pra eu ganhar mais espaço Ficar uma corra Mais aberta Né E aqui eu tô pensando Tô com esse projeto De soltar as calopsitas lá Aqui não tá dando certo Nesse viveiro aqui Eu já vi que não tá dando certo Né Então Vou Precisar soltar Lá No viveiro de alvenaria E lembrando gente ó Pra quem ainda não comprou Eu tô recebendo Muita mensagem No meu instagram aí ó Ração muito top Muito top E o custo dela gente Muito barato Já acabei um saco ó De 5kg Já tô usando o outro Né Pra quem me pergunta lá no instagram Se realmente é boa Eu vou mostrar pra vocês A qualidade das sementes ó Olha a qualidade das sementes Pra quem ainda tem dúvida Né Vou deixar o link Fixado aí nos comentários É só apertar no link Né Que você vai direto Pra ração E tenha cuidado galera Tem muita gente Que usa a mesma imagem Usa a mesma foto Só que são vendedores diferentes Eu pesquisei muito Pra poder encontrar É Um que seja De confiança assim E que mande Uma coisa de qualidade Minhas aves estão comendo Bastante essa ração Aqui eu tô comprando A 10 Às vezes a 12 Reais O quilo Aqui eu consegui Né Um pacote de 5 Pacote de 5 Quilos Como vocês estão vendo Que foi o nosso amigo Henrique Que doou Doou os 10 quilos Né Tá saindo a 6 reais E pouco Quilo Né Então assim Usei o cupom De frete grátis E consegui Né Ter um preço Bem acessível Mais barato Que na minha cidade Então assim ó Pra quem pergunta Da ração Muita qualidade Gente Vou deixar o link Aí Quem tiver curiosidade Clica E vai lá Dá uma olhada Se tiver For mais barato Que na sua cidade Eu digo a vocês Vale mais a pena Tá saindo a 6 reais 6 reais E um pouquinho Assim O preço do quilo E a diversas Sem semente Não é só uma semente Só É um mix Né Então tá saindo Um preço muito bom Eu realmente gostei Dessa ração Né Vou tentar comprar Depois Né Mais aí E pra vocês verem Um saco Já se foi Já tô usando O segundo aí Né Então a gente Dá uma passadinha Lá no viveiro Pra gente encerrar o vídeo Próximo vídeo Vamos tentar fazer Uma manutenção Né Eu já até tirei A divisória Tinha uma cortina Aqui Já tirei Né Aqui tá as asas As aves Esse arco-íris Vou ter que colocar Pra lá Né Vou colocar a fêmeazinha Que eu soltei aqui também Que tá lá em cima Da caixinha Só que é uma fêmea Gente Que ela já é de idade Quando você vê Uma fêmea parada demais Seja uma fêmea Que realmente Quando ela tá parada demais É duas coisas Ou ela tá doente Ou é porque ela já Tem uma certa idade No caso Essa daqui Ela já Acredito que Era uma fêmea Aí de Como é que eu posso dizer Uma fêmea de descarte Uma fêmea que realmente É Botaram pra frente Porque não tava servindo Na criação Né Então Nossa criação Tá todo vapor Ontem eu olhei Já tinha filhote Nessa caixa 1 Né Já tá nascendo os filhotes Então vai ficar Com o próximo vídeo Aí Né Então Tem uma lista aí Bacana pra gente Seguir Olha lá o filhote Da inglesa com cintilante Já soltei também Já tá ali A inglesa já tá Já tá aqui Então assim Tem uma quantidade de vídeo Né Vai ter a manutenção Dos viveiros Vou mostrar filhote Se tá nascendo Vou mostrar todo É Um Mostrar pra vocês Todo um passo a passo Do que tá acontecendo Aqui na criação Pra vocês ter É Acompanhar o que tá acontecendo Né Pra tá acompanhando Realmente Né O que tá acontecendo Na criação do GV Graças a Deus As aves estão bem animadas Né Bem animadas Ó Os mandarins Tão fazendo os ninjas ali Olha o jeito Parece que o mandarim Mas que escolheu Aquela branquinha Como a fêmea dele E é isso aí galera Mete o dedo nesse like aí Se inscreve no canal Ajuda o canal do GV E bora E bora pra frente Esses dias Fica ligado aí Que eu vou tentar Dar uma frequência Mais de vídeo Eu tô segurando Os vídeos Né Justamente Por não tá monetizado Meu canal Então não Não tem pra que Eu tá Soltando muitos vídeos 0800 Né Sem ganhar nada Eu tô segurando Bastante Né Vocês podem ver aí A Tive que viajar Também Né Esses dias aí Porém Tô segurando Bastante aí Pra poder Não soltar aleatório Né E esperar Que volte a monetização Pra gente começar A trabalhar Do jeito de antes E eu digo a vocês Tô na expectativa Que volte Porque se não voltar Galera Acho que infelizmente Vai ser o fim Do canal do GV Eu acredito Que eu vou ter Que dar uma parada Vou diminuir Com a quantidade De avos Se não voltar A monetização Acredito Que vai ser o fim Do vídeo do GV Então é isso aí galera Um abraço Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Se Deus permitir